Música O espectáculo público do Teatro de Moderna é o prazer de nos apresentar Vivete no piano Música O espectáculo público do Teatro de Moderna é o prazer de nos apresentar Música O espectáculo público do Teatro de Moderna é o prazer de nos apresentar O espectáculo público do Teatro de Moderna é o prazer de nos apresentar O espectáculo público do Teatro de Moderna é o prazer de nos apresentar A gente só queria amar e amar e hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Música 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 Música